é muito importante, porque na ação de Guiné-Bissau, tudo o responsável é levar o ombro, isso é importante, exatamente, vou partilhar, vou partilhar, vou partilhar, vou partilhar, nós está aqui Paulo Batista, entretanto, vou fazer uma pequena introdução, apesar de ele dispensar, introdução, que Paulo Batista, e última vez, Paulo Batista, independentemente do jurista, ele é militante de PRS, também bem papel que ele é na qualidade de jurista, também bem papel que ele é na qualidade de militante de PRS. Última vez que eu esteve com Paulo Batista, que virou e bateu no cor, notou mais de 40 mil visualizações, entretanto, gente se pequena ligando e pressionando, batisse mais para o Paulo, eu gostaria de ouvir Paulo, mas, só uma maneira que eu queria falar, me fala, me anda sabe que está tarde na cabaço, agora vai estar tecido tudo agora, eu disse assim, agora vai estar tecido, me fala, agora aqui tem um acontecimento especial, a minha Gervás Silva Lopes, na tecido, e aconteceu com o mar, e passa um novo acordo que o PRS vai vacinar, o PRS vai vacinar o acordo, gente se pequena ligam, ela falando com o mar, alguém melhor que está preparado para vir para a pessoa, e que a Gervás Silva Lopes, e que a Joaquim Mica Antônio, que ser o de PIGC, não tem que ter se, quem quer o PRS, e a seguinte, se o que é na profissional, é falando, ensino Paulo Batista novamente, e foi em Boca, se manda a você ver, Paulo Batista tem alguém muito ocupado, tem essa família, tem esse trabalho, tem esse tudo, entretanto, para ter se liga fácil, é que manda a escolha da vossa, e tem uma ocasião, se está parça, é que manda a oportunidade, agora que parece, não tem que se aproveitar, vou partilhar vídeo, vou partilhar vídeo, vou partilhar vídeo, porque hoje não é tina quente, mantém um conselho, entretanto Paulo, tem algumas coisas, por exemplo, o cliente está muito interessado, para se ver, o PRS vai vacinar o acordo, o PRS vai vacinar o acordo, o mangarista está apontando, será que, Paulo, o internet, televisão, pega por distraíntes a atenção na boca, e não mostra a imagem forte, e por distraíntes a atenção, um caso por desligar, é por evidente, logo, visibilidade, e entra mais uma imagem que estava atrás. Muito bem, diante-se na punta, se contra a atual direção, uma vez que a saída do Congresso, será que tem legitimidade de mandar partido para vai para baixo de um técnico de um homem no avião? Essa é a pergunta que a gente se quer não fazer. Outro, se quer não fazer uma outra pergunta, será que a atual direção, independentemente do Congresso, se tem competência de vai para baixo de um técnico de um homem no avião, por que que a consulta veteranos do PRS, aqueles que ganham a eleição, na conferência da Sourilha Ló, que outras gentes, companhias limitadas, que participavam já na mandato do PRS, só que o PRS ganha a eleição? Será que que elas consultaram? Dito mais, eu quero fazer outras perguntas. Eu falo assim, como é que é possível, Nuno Gomes não havia anteleção de um deputado? Dito só, Nuno Gomes não havia anteleção de um deputado, e o PRS terá 12 deputados. Dito, eles falam assim, na eleição de 2019 presidencial, o PRS vai juntar com o Nuno, que junção de PRS, quer dizer, na papel da 2019, eleição presidencial, o PRS tinha só 17% do voto. A gente se fica apontando. E lá depois a gente, na primeira parte, se o PRS tinha só 17% do voto. Será que não tem um número de homens na viana deles, algumas coisas, mas será que não me interessa? A gente se fala mais, como é que na última eleição, que acaba assim, o PRS tinha só 13% do voto. Nuno tem, é 14% do voto, e o Nuno tem só 13% do voto. Vou perceber. Nessa eleição que passa assim, na 2019, é de um tabaco, é apoio ao Nuno na presidencial. É falar como é, é na maior parte do voto de sua base, não é para perder, porque é na maior parte do voto de Tini Abalanta, como aquela na lei, é veneno para a segunda volta. Entretanto, o caminho para acontecer, Nuno, é o que a junção do PRS, que a PUC, eleva só 17% do voto. É que a segunda volta. Na 2023, eleição que acaba a legislativa, é mais separado. Nuno vai ter só 3% do voto, o PRS tem 14% do voto, o Nuno tem um deputado, o PRS tem 12 deputados. Se for juntar, ele vai ter mais de 17%, o PRS tem 17%, o PRS tem um deputado, Agora, o PRS tem um deputado, não deixou a palavra para o PUC, não deixou a introdução. Como é, não deixou a introdução, vamos para o lixo. Sim, Paulo, a curva é do PUC. E era uma situação concreta, porque o Nuno faz um eco, o Nuno faz um eco, mas o PUC ultrapassa. Eu posso continuar. Muito bem. Entretanto, independentemente, bom, pera, 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 vou desculpar só. Vou desculpar, não é por ir, não é por ir, não é por ir, não é por lá. Independentemente de o PUC, bom, não é o Papier, tudo não acontece com o Nuno Papier, e hoje que existe divisão. Na última eleição, o PRS conseguiu ter 14% do voto, de cá, a PUC ter, a PUC ter, 3%, e ainda mais que 17%. hoje é a Nuno Papier, a PUC ter, a gente. Bom, não é por uma pergunta, eu vou, eu vou repetir, vai fazer, que mesmo, coisa que aconteceu, a 2000, e, pera, pode, o que é isso? Bom dia. Bom dia. Sim, sim. Demi que está você responde se você está passando em algum momento. Muito bem. entretanto vou dizer um continuo entretanto o que aconteceu na 2024 2023 essa junção que é o mundo todo que é que ela não disse porque se socorro durante a reunião de PRS e fala assim como a catos que passam eles que estavam juntos que é o que se socorro para o PRS goste que o PRS tenha problemas com balanças com balanças é dado tudo com 17% e eu tinha que ter problemas com balanças goste que tenha problemas com balanças porque balanças fichadas que base eleitoral do PRS a minha está curvando a chamar nome com balanças a minha está chamar nome limpo a minha está sim a falar com a gente que tem que ser assim com a pena balanças prenderam balanças prenderam na chiqueiro balanças puro na chiqueiro que eles que responsáveis para aquilo na punta será que goce que vou entender com a PRS se vai juntar com o mundo no gole do avião na última eleição PRS vou desculpando Paulo sai mistérios agentes claro a Ossi dia só de Paulo então nunca tem coisa para entrar ninguém vou desculpando esse só esse espaço de Paulo a Ossi nunca tem para entrar ninguém está portando ficar diante para a gente demandando coisa porque Paulo sempre não celebra uma coisa quando ele vem entrar ele só tem essa antena para o papel portanto é bom para que a gente mande pedido porque é uma coisa que não acontece na punta gosta que a gente se prenderam mantendo uma junção de PRS como sendo responsável para a prisão de não compatriotas malancas que estão na Tiqueiro que a reação é uma junção na Tiqueiro então para ver a gente acusa tudo Gervásio entendeu como a manda gente falando como Nuno Gomes na vião sume castan a poder recorrer entre esse corpo e vir gargantar na PRS para arca PRS que despesa porque se mantém partido tem despesa então Nuno sume castan a poder então assim partir para que despesa Paulo Boa noite mais uma vez tentação introduzir entes para a gente receber que aqui na Vim tem muito bem mais uma vez obrigado para disponibilizar aqui mudão não sabe como é que a fase semana que falo vou ter na família vou ter no trabalho vou ter na vida e que a faz ele e como jurista como sendo militante de PRS e para ser último acontecimento de Kumah existe uma aliança política que foi sido entre PRS e Nuno Gomes na via botar 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 momento 978 pagadores na linha que não tem a reação de Paulo que não tem que é que Paulo me está falando se acerca de isso botar na palavra 75 para abertura política bom lembra no 88 só para fazer enquadramento o canal na família não está fazendo reunião familiar tudo mané que não tem outros irmãos que podem estar assistindo podem ser testemunho ou a nossa família a democracia está dentro da família a nossa família que está errada tem que elogiado 15 em 15 mês nós temos que fazer reunião familiar na reunião questões do comércio livre sempre faço trabalho comércio junto e vida que vive política vive tudo a gente que conhece pessoas não nova é gente estuda porque está passando dia domingo até porque casa de set de outubro foi uma dos vítimas que empreenderam mais vim olha uma um coitado lá que tem nada a ver com outro a partir de lá eu comecei a ser muito claro a independência porque independência é na casa é coisa política e barra de pgc é salient esse porque depois de fazer direto tudo bem mais que quer dizer gervais porque opositor porque não gervais canal concorrente porque ele pgc não a mim não está perguntando a gente se que é correto ou que é coisa lá só pelo fato que o gervais entrevistou aquilo que mais tem real alça não é porque não tem que pesa aquilo que é falado sempre o benefício custo e benefício não é então a primeira vez até dentro do partido não hostilidade tem dirigentes que estão encontrando que me cumprimento depois que coisa mas como que está falando isso é uma fuga a mim a rúss com com a minha pa que lembra faz conta que que a os custan e canto que custan e canto que lukum com metas tem um continuo não com a travess minha bolsa e barrar com uma democracia democracia internamente porque é democrata a boa prontem tem sentido de autocrítica tem que ser errada ilugir que na monarquia só que tem democracia não 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 está tudo na democracia não está para cada quem constru embocar 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 é bom enfatizar porque a gente está falando a missão ataca PRS partido próprio não eu fui condutor verdade que eu fui condutor eu fui PRS com mentira o PRS propriamente e o dinheiro que ele ia PRS e o dinheiro que faz PRS no partido verdade denúncia do Kumba que tem dinheiro até lembra fotocópio é fazer na primeira eleição só pode colar é coisa só que parte preto branco só que era brumelho tudo preto branco porque que tem dinheiro o que a gente está fazendo a manifestação paga de manganácia e outros tipos de pagas aquilo que o partido PRS o que é a gente verdade o partido PRS é criado em alternativa a PGC em alternativa a PGC porque se pudesse estar direto na PGC claro ninguém tinha necessidade de criar partido para fazer a coisa tanto quanto conosco então eles criaram alternativa porque a o o PDC está no governo é Pirro contra uma a minha faz campanha para uma não partir uma não para não partir apoia fazer questões de apoia Olha, que eleições perdidas. Para mim, acho como aquelas questões dilatórias. E ganha, e ganha. Aquelas questões de outra coisa. Não defendi. O unha e o dente, a posição do Coman. O verdade tem que ter, a paz tem que ter. A paz tem que criar. É nós que temos que criar a paz. Ninguém quer antecipar a cidade. Então, defendi a posição do Coman. Defender a alçação do Coman. A minha jurista. O que é que não, já? E o que é mais importante vai de qualquer país. Mesmo que tenha outra situação. Não sei até o resultado. Não comece a fazer recursos. Não sei até o resultado. Porque a nossa turma não quer até fazer ideia. Qual a consequência que pode ter. De um país, suma de nós, fragmentado. Mas fragmentado. Ora, com guerra civil, tempo a dia de questões políticas. Dito que até joguesse. Então, a mim. Que ela recebe sempre com uma. E motivam com uma. Não tenho que contar a verdade. Dito que não nega a nós. Que é verdade. Nem que a favor a essa, a Gervasso. Nem que a favor a Dia. Nem que a favor a presidente da República. Nem que a gente não esperava. E verdade. Para dizer como. A mim tem. A mim tem a obrigação. É o moral político. De criar. Para fazer. Para pastar no dinheiro. A mim tem a obrigação. Entrando no assunto. Não vai entrar no negócio. Não vai entrar no negócio. Não vai entrar no acordo que eu fazido. Entre. Como é que é falado? PRS. Capu. 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 Sim. Acordo. É verdade. A mim nunca. Não vai entrar na certa série hipócrita. Não vai entrar no ponto de falar com o mal. E que faz sentido o acordo. E que. E que. Quer dizer. Que acordo. Que é benéfico. Que é acordo. E que é bom para a PRS. Porque democracia é inúmero. Mábo número. Mábo gente. Não ganhou eleições. E que até não outro tipo de fórmula. Mábo não ganhou eleições. Que é democracia. Se alguém fala com o mal. Não. 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 Só que. A mim. Não tem que entender. Com a. Fernando Dias. Capu. De tomar partido. E torna hipócrita com partido. Ele tinha foco de debate. Para dizer para contar gente com a. Não. E que a questão de guiné. Que não é descrito assim. E que a questão de terra. De nenhum partido. Que não é descrito. Só que tem uma correlação. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode comentar. Questões nacionais. Para não. Não pode ser hipócrita com partido. Por quê? Porque reconciliação. Se você não sabe. Na tudo parte. Ou então. Sei lá. Se é adesão. Se é fusão. Não sei como. Por isso. Amado. Então fazer. Na qualquer partido. Se pode ter ideologia. Igual. E que a questão. Tem de base. E que a questão. Que é ideológico. Base. Que é elemento. Para fazer coisa lá. Para juntar um partido. Porque a nosso turno não tem base. Que ele base. Que ele mesmo. Tabanca. Lá que pede sextana. Lá que amistana. Lá que aposta. Lá que tudo. Que é tudo base. Tudo base. E base é litoral. Que é que está juntando um partido. De ideologia. Estratégias políticas. Que está juntando um partido. Mas. Que é que hipócrita ali. E para diminuir isso. Que é um partido. Porque a nossa. Não se vê ali. Nem a Europa. Na toda parte do mundo. Agora. Quando a gente faz. Coligação. Carga. Vocês. A gente faz. O que a gente faz. Ele há três meses. Três meses. Há quinze dias. Há um mês. A hora. Quando a gente vai. Para eleições. E que ele precisa. Está galvanizado. Porque está. Parcelamente. Publicidade. Porque publicidade. Está. Faz parte da democracia. E está galvanizado. Para fazer. Gente. Entendido. E verdade. E bom. Não entra. Numa coligação. Que coligação. Não tem esse benefício. Para partido. E não tem esse benefício. Para coligação. Propriamente. E para país. E contra a partida. Aquela. Não pode ganhar eleição. Não está galvanizado. Não faz gente. Entendido. Mas. Esse é o momento. Mas. Há que momento. Que não cargaram ali. Para vir para a junta. Momento. Que o Fernando Dias. Que se direção. Não é criticado. Porra. Simplesmente. Que momento. Que o Fernando. Se eu perdi apoio. Dentro do partido. E perder apoio. Dentro do partido. E tem que acabar. Cargando. E tem seno. Para vir falando. Não é esse triunfo. Esse triunfo. Porque. Como é que é falando? Como é que é falando? É importante. Tanto une gente. Quer dizer. É importante acordo. Porque nós juntamos a base. Mas. Qual base? Que vocês estão falando? Primeiro. Antes da base. Se partilhar de Fernando Dias. Quando Dias. Mas. Não é coisa lá. Coligação. E tem que pedir legitimidade. De si. Propriamente. Porque. Se eu acabar. O CBI. Eu vou estudar direito. Ora. Para vir. Para fazer. Uma coisa. Questão. Ora. Ora. Para vir. De legitimidade. Completo. Que. Para vir. Dois. Nesse caso. Para vir. 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 Na questão. Coerente. o que é que tem que fazer primeiro? Primeiro, ele tem que ir para o Congresso e tomar essa coligação, tomar um triunfo e mostrar a militantes no Congresso para falar eles como olha, se enganha, isso que não tem que fazer, isso que não tem que fazer. A partir da gente vota, olha que vota, se vota, isso faz parte do pacote de uma estratégia política, que ela pode votar. Então, ele está sem acordo. Dias que fazer aquilo? Dias falado só com uma, se uma, não quer falar, não se comissão política ou comissão permanente, como é que está chamando ela, que elas falaram só com uma, se uma presidente morre, vou trabalhar para ir a segurar interinamente para poder fazer Congresso. Cada comissão de dias e momentos, desde que é nomeada, ir para ir buscar meio, para buscar dinheiro, para criar condições para não vai a eleição, para a eleição correr transparente. Não. Dias pura e simplesmente saltar de si funções. Zona, a gente que casta aquele direito, queria a parte dos seguintes, propriamente, porque, a minha, pera, não fala você, e vou para declarar as coisas. Então, a gente está falando agora, a gente vai falar que a gente tem nome raça. Se raça é problema na China, não tem nome raça. Não tem que falar que a gente tem nome raça. Se balenta que está mal, não tem nome balenta. Se a gente não utilizar balenta, não tem nome balenta. Se a gente não utilizar balenta, não tem nome balenta. O que é que a gente vai fazer, pura e simplesmente? A gente vai começar a substituir toda a gente que desconfia com ela. Essas, é que a gente está... Presidente de Juventude, Presidente de Minguerres, substituir base. Mas, para quê? A boa não vai eleição, por uma substituir base, com memória, para estruturar para o presidente. Mas, cá, a minha punta, será que a decisão tomada, ou o despacho de fazer para o presidente eleito, um presidente interino, pode revocar aquele acusado, aquele despacho? Claro que não. Não, claro que não. Mas, dias tiga, eu faço aqui coisas tudo na outra de gente. Que amor, Kuma? Não. Que ideia, Kuma? Não. Se fazer estruturação de partido, para buscar o quê? Qual que finalidade? Na altura, o que é que falam? Eu falam, Kuma? Não vai ao congresso, em que momento eu faço congresso, se não faz, não pode dividir. Tudo bem, tudo a gente está por entender. É dar legitimidade para fazer um trabalho. E acaba, por meios dias, e pirinam eleições, e pirinam as eleições. Eleições próprias ou não concorporas, e pirinam as eleições. O que agravante, Kuma dizia que é dimitida, ele dizia propriamente, que pirinam as eleições próprias no círculo, que candidata? Porque quem é que dizia? E 12 deputados. Mas, quem está falando de como não? O que é que dizia Alberto Nambé? Não. Quer dizer, não pode olhar. Mas, qualquer problema que existe? O que é que me dizia que pirinam as eleições no círculo que faz? Porque se pode, não pode olhar, não vai falar de Cheers, não tem nenhum para aproxer. Porque nós,ください, nem me dizia sem quando estou me sentcoalizando. Sou contém ignorantes, só tendo em pé e sei e assim. Por tanto, que quitteram e insultam, então, falam-se assim. E a gente sem fazer dúvida, ninguém é partir de aqui. Como você poderia ter, como ela poderia ter ter opção de pagar esses irmãos para conversar no QIESI para precisar os científicos, para тер cobradores da Canada? dias mais me tem competência ou mais qualquer outro 2 milhões de habitantes naquela boca se 500 mil que é de PRS, outros de simpatizantes mas também falando com uma dia só que eu pude pegar a partida como é que esse insulto complementa a partida e assuma que dias burro sim e dias que mais quer dizer, a nossa não morre não quer dizer, porque é que é mais competente é que é mais de tudo, quem sabe, dia que não sabe nada dias que é um incompetente sont competente incompetência de dias ela fala assim, como tem fala na circule legal ela fala assim é claro a sua ébya é claro é claro é claro é claro número de eleitorais que vão até dias mesmo que não tenhaizado Não é preciso de um outro, porque os deputados não tinham o número que os deputados antes da gente. O número que tinha era inferior ao número que a gente tinha no momento de guardar na terra. Mas se faz assim no passado de terra, Deus ganhou, então ele mentiu. Não, não, se não ganhou a eleição, com todo o respeito, não é a região de pião, porque a nota não é zero. Se não ganhou a eleição, se me torna a misté, com todo o defeito de Deus, que alguém pode misté, atribuiu esta lá, como é que eu falei em ele, e foi muito competente que siga batista lá na região do Chombo, que ele não ganha a eleição porque nunca não elege lá, não tira dois deputados com que probabilidade de achar mais outro deputado, não que acha que sem investimento propriamente do partido, que sem influência de dias na região, porque ninguém vai conseguir na região do Chombo, que ele é trabalho feito daqueles dois dentes lá, que se equipas, vou não entender é também se fazendo entender não, é o que você ganha mas como acabou de ter 12 deputados no circulo que tem 19 mil votos, você consegue ler como é que eu falei, 12 deputados alguém que tem no circulo que tem eleitoral de 40 e tal mil eleitoral, elege 12, você está falando lá, que é outro circulo que ganha, que o número próprio de 19 mil, ele ultrapasse o número de eleitoral de 45 mil 40 e tal mil que eu vou ter o tipo de manipulação é, tomar ciência você vai à guarda montar com malandris e que tudo gente que tem nível razoável ou nível baixo tudo gente está fazendo leitura tudo gente está interessado para fazer o que você o agravante o agravante Dias está pedindo dimissão Dias é hoje um dia mas não chega na questão de acordo não tem que fazer um esboço para a gente poder entender porque é que mas não chega no esboço não chega na coisa lá na questão de acordo Dias está falando Kuma não não vai parar fazer aquilo porque não junta base Dias um tribalista Dias e um tribalista região de Bumbo está mostrando claro Kuma ou por cacer do balanta ou por votar do lá porque não ganha eleição no círculo no círculo 9 não ganha eleição de papel se já tem um parque de papel ele tem um parque de balanta não ganha Dias Dias que o balanta está no 100% e perde lá isso significa como é partido nem como está falando questão tribal claro com máquina de pgc na altura um constate da questão tribal por isso o primeiro é que a perder tempo para responder o que é lá mas Dias é um tribalista incompetente sem nível para dirigir para a RIS porque a incompetência de Dias é tão claro mas a gente apunta mas a gente fala Dias incompetente será que ele é candidata para substituir ou ele não não ele é candidata se eu não posso se eu não se eu não peraço para mandar gente para aprender com uma para aprender então mesmo que a gente tem uma aventura a partir de catenal mesmo que a gente tem uma aventura de catenal porque é fácil que a alqueia eles próprios que prender porque é tem que mandar silêncio dentro de dentro de partido ninguém que pode fazer ninguém que pode neto sai quem que é neca militante militante rs delegado de candidatura da como é que fala nela portugal e já é oficial mas o jurista defende o que quer fazer ele retirou o documento ele ele entregou ele nico a coro nico a que faz nada ele retirou ele mas que ideia se met a pap ele vim para portugal ele retirou esse documento e que julgar nada e que faz nada nem sentença que saia assim que fica quer um ano lá mas quem que faz licença que existe e que existe e que não ganha outro prs inimigo de gente intelectuais ou gente razoável quando que a contra cumba por para si homens que manda nós hoje um dia nós também apesar de que está dentro de gente que manda estudar cumba por para si homens para dizer como ele intelectual ele incompetente para formar para riva e depois é odioso porque se o burro está odiando porque não tem qualificação não tem competência não tem que odiar ninguém para mostrar como não pode não pode o que é vocês fazem dias incompetentes tanto é que pode levar partido de nenhum carro dias que tem competência lebe partindo assim eleição de ganha ganha mas aquele insulto como fala aquilo externamente mas dentro do partido como não insulta gente indiretamente não 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 insulta gente como ganha ou volta ganha quer dizer como é como é democrático ou porque tem dinheiro para gente ou porque gente estuda que está incompetente e expulso militante de pere tudo aqui cara está pegando dias é fácil tudo que é que é que que é é é que que é insulto que é insulto e tem que retirar de tudo que se equipa incompetente calculistas para ver que evidência de dias e tão claro a nós não está atento para associar e depois não conta que evidência de dias de incompetência primeira incompetência de dias primeira incompetência de dias foi ministro da administração territorial primeira incompetência de dias que que é fazer e conseguir no governo que governo saclatado de uma administração territorial dias para conseguir nomear ninguém como governador é tiradias no espaço de uma semana fernando nomear tudo governador que administradores que poder nomear dias está conseguindo nomear mas cada alegação um martogino nomear gente pura mentira porque se não martogino e cala toma esse cachorino como está chamando ele Luiz de tudo est est estrutura de dias est muito fraco pobre gente sem competência e do dias a est estrutura de dias 7 competência de dias e alargar porque esse gente fazia ideia dias como presidente ministro da administração territorial e queria uma situação que nunca podia ser o presidente do PRS nem em terreno, nem em intervalo, nem para dois minutos Fabiari, na administração de Dias como ministro da administração interna não, ele bem banal, a gente nega a cata ordem e fala a gente quem fica com a bolanha, ele fica com a bolanha quem está arrastando a bolanha quem está trabalhando quem está perdendo, ele está dizendo mas nós estamos falando de um ativo que está dentro de comer como aquele é tão incompetente ou tão ignorante o que você sabe? o que você tem que fazer? vamos continuar a trabalhar estar na base prévidência o que você tem que fazer? prévidência a rusa ou qualquer coisa para substituir-se enquanto problema para resolver ainda, não entende? Não dá para os arros, não dá para o subsídio, o que vai poder fazer? Dias queria que situação, a gente mata outro, mas é fácil de contar com ela, ele não quer saber de nada, e que ela quer ser responsável, e por vir ameaçando-se direto para falar de gente com ela, não, o que é que está ali? Não, o que é que não vai fazer? Tudo que a guerra tem ali na tabanca, não vai buscar, tropa, tudo, gente, não vai mandar soltar a gente ali, Dias tem que matar para entrar balanças, e depois ir a falar de gente com ela, e tem essa base, essa terceira balanças, porque que base que estão falando? E que tem tempo que balanças desprezaram, e toma uma chama, e vai põe na câmara, uma chama, o que é que está fazendo na câmara? Prende vaca de gente, prende cabra de gente, prende porco de gente, para falar de gente com ela, não, que porcos, que vacas não andam na rua, a boca de ser num lugar de pasto, para que puxar ela, e depois não vai falar de que ela, se partindo, se uma coisa que não está falando, PRS, está associado, que gente da tabanca, gente desfavrecida, e certeza que vacas lá, e de militante de PRS, só gente que pode ter ela, e mancante, e balanças, e pê, pê, e gente que está votando na PRS, como que não vai prer, de vaca de gente, porque teme nunca, de fazer publicidade, para onde vaca vai fazer, você põe na site, de câmara municipal, não chama, que está fazendo, que ela se equipa, para falar, como, se a Bobo, que está tirando vaca, 48 horas, não é levada, para barra, tropas, não é levada, para dar uma afeta, hospital, para dar uma afeta, tanto de presa, e que tem período, que gente desprezado, que o balanço é desprezado, desculpa, e que tem período, que o balanço é desprezado, para chegar, período, já que dias, estão diante do partido, dias, e o incompetente, dias, incompetente, tão incompetente, a nós, a mim, que a pôr de cinta, a mim também balança, não é balança, depois, o que é que está falando, discurso de dias, não é, não, como é que eu falo, como é que eu falo, como é que eu falo, a hossa, onde ela, que foi, filhos de pobres, na Bissau, é respeitado, ora que vai para o outro lado, é porque, ele era de partido único, eu falo, não, partido, para criar, para a questão, de filhos de pobres, não, e criar, para pobre, e lá, está lá, filho de pobre, pobre, ninguém é de pobre, primo de pobre, tudo de pobre, que as regentes, é balança, é grupo de badias, tão ignorante, entendi como, a partir do criado, de eles, que está representando, de balança, lá, que caba, que balança, que está na tabanca, ou que pobres, que está na tabanca, é que existe, por isso, eles, a conseguir, de andar, vestir gravata, mal, que está vestido, bom, entendi, botou, a manga, de fato, com coisa, mal, é, não, é papel, abandona partido, ele, não, faz o que, mas, Deus abandona partido, que é que se ponte o rendimento, quem é que se ponte o rendimento, antes de ir à base política, se dá, que não conta, Deus abandona partido, Deus não mora, partido, Deus abandona partido, é propício, com consequência, que apresenta, papi, alianos, tudo assim, papai, angana, outro, papai, angana, outro, depois, agora, papai, para discutir, aquele tempo, para tudo, coisas que estão a fazer, normal, então, toma questão, de sim, de sim, de sim, de sim, com todo o respeito, com as famílias, é momento, mas, não, 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 para a cabeça, sim, de sim, de sim, de sim, e, falci, gente, quer respeitar, gente, de sim, Eu acho que a pessoa pode avançar mais com alguma coisa. Muito bem. Quer que... Em outra questão grave, eu não vou diretamente para a questão de acordo com o que a gente falou. Por exemplo, a mente está muito... Eu estou entendendo muito bem, porque um partido, agora que vou acabar, imagina como um partido estava-se no Congresso. Sim. Então, tem o Congresso, e o órgão de que o Congresso está anotado no Supremo Tribunal. Olha o vice-presidente, ESS, outro ESS, ESS, ESS... Tudo, tudo está anotado. Bom, não tem acesso a... Como é que ele falou? Estatuto do PRS. Mas mesmo assim, não há para aqui que não lê Magna, não há para aqui que lei de partidos políticos fala. O órgão está anotado. Misturante da voz. Está a voz que o PRS. O que não vai ser a função de Nuno, nem a aliança. Porque existe um busco, O caminho tem de tomar, talvez o dia está enganado, que o dia está apoiado, e leva em consideração. O que é que ele espera? E de tomar, a hora que o PRS, não vai para lá, é para lá, candidato para a eleição presidencial. pensar como é, quem quer no ministro, tem como sendo seu candidato, e não ser o Nuno Gomes Naviano. Ou, aliás, Nuno, aquele que não vai para a Almeja, para ser o candidato do PRS. E o próprio Nuno Gomes Naviano, não se viu como um candidato, que não vai para lá, fazer isso, e só com a frente. Mas não se viu que é de dias na Almeja, só um minuto, que é de dias na Almeja, e para ser o primeiro-ministro. Não sei como é Nuno, não é bem que é coisa para tentar ganhar nada, que nem aspeto. Mas, nesse ponto, se o PRS vai para a eleição presidencial, eu apoio Nuno Gomes Naviano, Nuno Gomes Naviano, não sei como é que ele tem condição para ganhar a eleição. E ele, Nuno Gomes Naviano, que aqui não vai para permitir, se não é permitido que o Nuno Gomes Naviano ser o primeiro-ministro, caso se ganhe. Então, que aqui não vai para acontecer a contrapartida, que Dias Canoia fosse. E no Kuma, Nuno Gomes Naviano não vai para lá, faz Cícocó, e Cána tenta utilizar Cícocó para ser o presidente, é Nuno. Cícocó não vai ganhar, como é que eu poderia falar agora, que a proposta de permitir que o Marcelo ganhe, Nuno, que nasceram o primeiro-ministro. Então, no que caso, PRS de próprio Dias, ainda fica mais aquém de expectativa? Agora, como sendo militante de PRS, será que um tímido de como é a fusão de Nuno Gomes Naviano com PRS, contendo como é benéfico para partir nenhum momento, botando prisioneiros balanta, botando divisões próprias por exemplo, a vossa é um dos descontentes e a vossa não está movendo, próprias eleitores a vossa é descontente, o que você acha que é benéfico? na volta a coligação é sempre benéfico mas se o ponto é oportuno é momento não é? não é oportuno é barrado só, porque se que é hipocrisia de dias hipocrisia juntar com o maquiavelismo de mistério, correr e lesão ou criar estrutura para ele propriamente e tirar dividendos, mas que engana estrutura que ele queria na volta contra ele porque se dias mista corno na verdade e quando ele está falando na campanha ele é responsável de nenhum balanta que rende o problema, porque ele está no problema aqueles que entram no golpe, vão fazer golpes é empanhado, ele vai ser problema cara, aqui tem que resolver o problema porque não falei essa questão de base que é mistério mostrando mas se não mistério reconciliação na verdade que que não acontece e não acontece o seguinte reconciliação tem que como é que é falando porque eles também abandonaram que gente ouça um dia desistido de ficar na casa que que vantagem que é que manda dias que vamos com aquilo para vir reconciliar para vir reconciliar não tem que falar que não tem que falar não tem que falar como é que você falou tem que falar tem que falar que também tem que saber ele vai querer se partir que é que manda dias que vamos fazer que trabalho para reconciliar não é como é que fala nela antigos dirigentes de prs que dão o sabor de ganhar tes eleições legislativas não vai que se expriência hoje um dia né andem é de papel porque força cabalha américa é remetida no silêncio parto rtania mas george malu para reconciliar não fala propriamente do outro com o mesmo que está mal o que tem outra maneira que eu tenho que papia e não está na suma e põe é mas não porque eu ficar que legado gosto mais pesado tá que respeito que é dito os dados e trabalha na reconcilia reconciliação o tomo a balança bufica e bufica quer dizer a mim cantem de de clor de clor da bairro quer dizer bufica balenta bucavona fala mais de base de uma mulher juntar com Nuno papai papai tu vai fazer uma coisa de reconciliação mas reconciliação do que na que reconciliação ou disse provavelmente beneficiar uma 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 lembra não se trocou embalo para o presidente república e puse a missa fazer e entendi como que ela passa por acaso como uma do princípio bolufo sente de que ficar convidado pesa e entra que ninguém nunca conseguiu fazer aquela uma só conseguir chegar lá e entra depois de puse papai aqui tonterias e sai e cabai fala cachos que parece que tá adianta é claro que é ele que dias porque como é que passa diaz miste dinheiro diaz malandro bonante diaz e cá alguém fiel ele também e miste dinheiro e cá alguém fiel então eu cacho que parece Nuno e que político Nuno canada Nuno um bar da merra um saclata bonante ele também que miste dinheiro branca cama e jintes viciar na dinheira e cacho que passe porque lê écozada baba babote candê hipocrisia aqui na vida falando com a aquele leco sala até porque sa mim convidão india que na sinala um o que tem que discursal eu tenho que sinta só se uma convidada porque querem só convidados tem outro convidado essas campanhas que é com sa favora um maru tecnicamente um maru vai para balançar essa candidatura lá candidatura de apoio que ele é que vai para declarar gente tanto é que falando com a dia que miste dias um coisa e bom não distingue perra assim que dias dia que miste dias tudo que se núcleo ele não vai buscar eles daí chegaria e buscar eles é bem echeu mal e vai e declara o papel que que miste lá que ele por isso simplesmente que faça bem núcleo de apoio que vai lá mas a mim não apontou não falou não falou um coisa essa lá como é que fala não é observado dias tudo que esse cálculo que faça ela é derrotado tudo uma ela é derrotado claramente sem nenhum equívoco dias na derrotado tudo que se estratégia depois hora que derrotado na pele partir para baixo como é que não sustenta-se famílias vão entender e é derrotado neles qualquer eleições que fazia dias na derrotado se pera esquerda está na derrotado porque estudo ensina só que está nela ela finge ele lançar um candidato para falar com a mão não não põe um candidato segunda volta eles querem lá soma aqui estudado já com a boca pode ganhar ele só primeira volta na dine segunda volta um para o que não vai apoiar porque ele é que tá deles dinheiro tirar de dinheiro é res que a precisa de dinheiro a nós não competente não tem a juventude competente não pode desafiar qualquer partido qualquer formação política na dine sem nenhum problema sem reservas não competente como a purifica descansado como e tem gente para substituir e que um gente suma dias e que tenha escrúpulo busca só gente não dá o renfar o índice e diante o critical e no meu a bota no meu ali o capril resultado na no meu ali miste tal resultado de que ele é para calentão e para nomear só para calentão por entende mas no vai aqui como a menina falou na derrotado e bom ser o claro de essa lá na derrotado para simples simples razão ano na 2019 bom não entende de 2019 não opte 17% tudo com Nuno bom não entende mas como a gente tá me olhando como Nuno e uma valia mas que tempo ainda Nuno tem reputação porque ninguém quer se ver como é burro ninguém quer se ver como é incompetente ninguém quer se ver como é gostar de dinheiro tirar de dinheiro e que a padre fala ele quer nem um raça só que tá falando na privada ele com a balança ou não entende ela perdeu por 17% não pode diga não faz sua conta tá tão simples não faz sua conta não pode diga e sabe que tempo não tem lembro ainda balanças o povo falou 80% de tropas balanças estavam ainda falarem de como é que é falarem falarem de PRS não juta tu não faz nada é só um exemplo por exemplo e círculo que e um e dois catio ainda que não tira atual primeiro ministro não tira daniala não tira antigo ministro de obras públicas não é? exato de resistência de PRS mas acontece que pensa que patria na quadro reputado na catio pensa que patria triste PRS de transição já só para fazer não faz uma matemática ali que pode ter sido complicado 17% mas na base aquilo é bom é bom é um porão é um bocadinho agora eu tenho 17% de voto tudo que o tempo ainda não é falam hoje aqui ainda PRS está intacto bom entende não tem 17% não pire eleições como essa é tudo ele não pire eleições alguém estava a falar como é na carga não patisse porque não junta base não junta base aquele base e famílias famílias como é que é falam famílias estão a guerrear famílias estão a fazer coisa mas onde é que esses basear nela não é uma valia onde é que esses basear nela que dados que tem que não não avalia tomar 17 não tem 17% naquele 17% olha que não bem perde atualmente não fica que 12 deputados não como primeiro ministro como primeiro ministro porque nós vivemos na África que nós estamos na poder que tudo canter que cumpra entregar na tabanca de balão tem que fazer tudo e pire eleições lá um deputado que saia que cumpra se contra ele passa é capaz de fazer questão de vorgogne é capaz de ele que não não ela estava com uma ideia de como ela vai fazer o levantamento para vir mostrar a militante, porque não é gigilha para fazer um relatório exaustivo de o que é que acontece na cada círculo como ela não pira, você não entende? Ela está até hoje, é que é publicado, não é civil tanto é também que vai acordo ali porque acordo em cada dia e está vinculado com o partido que se é militante nem cláusula de acordo ninguém é publicado nem no site de partido nem é publicado, ninguém é civil com o que é 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 designer por isso, por isso, o que é que você quer fazer pode simplesmente não ser e, e cláusula que está vinculado porque é que o marosisse a meeçoe tem que sentir starting tecnicamente o que é que ela quer fazer ela ensina agora com o Nuno mas não vou tendo balenta o que é que é fechado balenta o que é fechado balenta o que é fechado atualmente eu também falei em comar que estudo não é que há uma strony dizer Legendas ou Katra para as pessoas que não rêam porque balenta que é fechado no caso de dia no caso de dia o dia de fevereiro que aqueles que eu fichar essa ronda sente tal gente. Aqueles que eles se valentam que de todas as famílias na tabanca são uma espelha, uma referência de essa família. Aprendi de tudo pura e simplesmente. Amado de si soco. Você entende? E que valentam? Essas são casas, essas tabancas. Essas são sobrinhos. Eles são sobrinhos de outras gente. E que eles se valentam? É a base de quem falam com eles que eles podem ajudar. As pessoas que me falam, Eu falei que você está ficando. E por que o PRS cumpre o seneficiado porque o PRS era que o pésse era condicione naquele acto de que ele condicione. Você sabe que ele tem um cobrado? Ele tem um cobrado tanto é filho do próprio de que eu falo da vida. Victor Chongo. é que a jurante do campo desse lado, de como de Dias meninas, tem um momento que o restante é um lugar incerto o que é que Dias fazia para falar dos quais alguém ali, o que é que Dias fazia para atirar gente que está na prisão é valente filho de quem está no lugar incerto filho de Vitor de Tongo filho de Vitor de Tongo tem menos de 20 anos e ele está no lugar incerto o melhor que a jurante do campo é acusado é militares e polícia, é um militar mas está no lugar incerto, Fabi a gente começou a buscar o próprio, o marco se equipa tudo que, como é que é falando um bandido como é que está falando como é que é falando para buscar para prender como se fosse crime intransmissível é não buscar para prender mas que Dias fazia e depois e tem coisa que não revela tanto mentroso que cede o que é que é que é que é que é pressionado para falar das questões de Vitor de Tongo que que mandeca posiciona para tirar Vitor de Tongo então para ter na posição muscular com o presidente de la rep hoop que acaba de ser a estados maior que o PRS. Que que é fazer? Que que é a antena fazer? É vender informação, base, base, proposta de nomeização de Tjongo, mas é uma pura mentira porque é que todos os eventos podem enganar. Proposta de nomeização de Tjongo, é o que é fácil. Um confronto, outra pessoa fala mentira. Pura mentira, mentira pegada, para entender. é isso que fazer mas que é que maneira fazer para aquilo para poder fazer eu entendi como e contra senso ele se apoi propriamente nomear chongo se passa à administração interna de PRS como que o PRS pode nomear Vitor Chongo se PRS está correndo de seus militantes ele está fugindo de seus militantes nem militantes de PRS e só aqueles sacratados que estão ali junto quer dizer, é que a Númia é civil ele não vai fazer proposta ele me fala até dia que ele não aceita e agora que eu vou publicar que eu vou proposta para me olhar para me confrontar porque eu não tenho elementos não tenho elementos não é preciso eu conheço ele ou a família do outro time que perde aquilo ou outro que coisas assim eu estou recebendo informação 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 que é tão difícil sim e que está um carro na Guiné como que a gente está pensando depois a gente é irresponsável que ele vai ajudar de tudo lá e todo o que está discutindo os telefones como alguém pode garantir uma é ter uma informação com uma confidencial ou de Estado para falar outras coisas para ajudar quem está querendo aquilo que o rumor está querendo que o que está querendo aquilo que é coisa que o que está querendo que até nem claro a gente mistura sacratados como que é sacratado assim que é misturado na terra tudo o país tem que ter classe classe está seguindo eu falo com o princípio de igualdade e de proporcionalidade trata aqui de diferente forma diferente e depois cita um brincadeira um conceito que a gente está falando de família humilde quer dizer sobre o pobre humilde não falam bem de família pobre quer dizer pobre não é humilde não falam bem de família pobre não tem valores não tem nada que não tem que defender não tem que estar preparado estruturalmente amica nada devem ter família humilde como se fosse se o rico que está humilde tem ricos humilde só que falam de família pobre para a gente perceber como é o bem de família pobre osso rico o rico por conflutar caco por problema a ambição de família humilde a minha família é humilde e depois não está trabalhando para aquela língua na cidade nunca na seta nunca alguém falando como é nada não tem que ter família pobre humilde também porque humildade trabalha honestidade que ela é com humildade não é ser verdade trabalha com honestidade que ela é com humildade não tem que ser fazendo ideia minha família humilde sobre o pobre humilde declara como o pobre o canecete aquele ali ou sobre o papo que está na escola fala meu papo que está na escola minha família nunca tiveram gente que está na escola mas a gente percebe e a bota o catene não a família humilde humilde que brincadeira é essa é esse que é problema o perito tem pro raciocínio de conta que ele é duro somando aquele tipo que ele prendesse o Vitor Chongo prendeva o bugo envolveu tudo na campanha aqueles anos não tem 17 quer dizer é bandidos que nem de balança é que tem interessado nada de balança é que tem interessado eles que não estão falando não vai juntar com eles ou tem gente esses que a gente chamou membros fundadores ou tem gente que tem influência no partido pode juntar o cara não juntar o diaz não currou que o partido sacralatado tomar partido para vai segundo dia para falar tomar que situação cria situação depois toca palma toa quer dizer e grupo quer dizer irritante depois tem um coisa que lá está na PRS um dia naquela altura barra e paga barra e paga o ataque o diaz até falou o ataque o partido não está nunca com esse partido com o diaz quer dizer no trabalho estou que não tinha idade quanto tempo no país na política nunca podia distinguir partido com o diaz depois não vai na declaração de bandido de como é que fala que não exalta o nome do Kumba com todo tipo de estupidez quer dizer como é que Braima um bandido um bandido um líder bandido pode se ela falar como é também menino do Kumba 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 tem que tipo de gente suspeita não Braima ainda agora está tendo descaramento de falar de gente Kumba não e Kumba na eleição de Cachão Kumba é democrata e alguém sem violência sem tudo na eleição de Cachão e manda no real que a parte com outra gente que elas vão aguardar porque é liminal e tem a dívida com Kumba Kumba que permite soltar ninguém como é que proteger Braima Braima não nem por aí castela e depois acaba em associa Kumba que associa com Kumba todo dia todo dia vai para Guiné depois tem papel de Kumba como como é que fala Nato soleno de PRS acaba dias na exaltar viva uma se socorra embalo que insulto esse quer dizer dias tem que vinde e se socorra viva aqui e chama colegas que não contestaram dentro do partido de perturbadores mas onde é que não vai uma colega partido até porque tem eles intimidaram fazer que coisa partido de militantes dentro do partido tem correntes e tem sensibilidade alguém por que contente ou o chão alvo punta ou confrontar o democrata uma chão aqui dito perturbadores não o o o o o o o um vendido e depois antes de esse tipo de brincadeira o eles estavam na altura todo alguém que vai contestar o mar do dinheiro a esses infiltraram que nada a partir do mar deles dinheiro então dinheiro do mar só dias que sabem é dinheiro do mar só dias só que sabem outros estão por tom dinheiro porque se contra próximo do mar e dinheiro quanto bilhão que dá para fazer esse tipo de campanha que estão a fazer uma porque aproxima que ele grita a própria vida porque lá uma reentrada é qualidade do presidente da república uma reentrada em qualidade de se socar em bala quer dizer que dinheiro sabe como é falar nela que pode tomar dinheiro e pode fazer tudo e desestabilizar partido e vender partido e fazer tudo outros que pode fazer ou denunciar acordo com aliás é denunciar acordo durante essa coisa que é fazer denunciar acordo com o PAIGC bom é parecem uma figura que fala gente com a voz de PRS para falar no senão de com a partir do momento vai para juntar com o marx só quem vai apoiar para eleição está certo aliança está fácil mas nem forma não desta maneira não já entendi como é muito cedo porque não está na período eleitoral para falar com esse tipo de junção tem que fazer minha pergunta seguinte como militante porque a comanda apoio para anunciar através de direção do PRS vinha anunciado para líder do partido como ser bote que decidir como não é momento se vota nele a quatro partidos essa lá essa lá de jurista para jurista jurista para jurista enuncia com uma coligação jurista para jurista mas não falei declaração política é que está fazendo mas é que está não é falando com aliança com Nuno durante cerimônia em nenhum momento ele estuda a unir para para a cor se ocupa segundo mandato sem pronunciar na voz do dirigente do PRS e nem ninguém se encontra e assim quer dizer que é acordo com o público para gente juro que está lá se é que é que é dinheiro dinheiro que está lá na punta que é dinheiro do humano sabe dias que se entourage mais sabe dias porque dinheiro mas se me se me se caricato PRS o mandado para dias enfoque de instabilidade constante porque como eu não falei a dias não pode falar Alberto não pode falar de Alberto Alberto tem noto assumir na qualidade desse nível que ele tem mas se fosse um lugar de destaque que dia tem ele tem um homem garanto que estava manipulado na direção do homem garanto dias que estava lendo que moda operandi que la quitte ici para me continuar dirigindo la perra quitte a quitte dias do nada ou partir primeiro vice presidente do do da coisa l então dias simplesmente estava no momento ali está conspira para alguma coisa hora presidente da assembleia eu posso subir porque tudo possível porque é possível fazer um acordo no lugar com a gasta bom entender lugar que bom para angaça nda ué não dá o ele para vir de acordo e como não dá o ele para o que é bonito não dá o ele porque não tem acordo com o caminho, não acha não tem que se sentir a vontade com o amigo nós estamos no caminho até tem quem está questionando a legalidade mas tudo bem, vamos entender mudando o ele se você não tem crise se você não tem crise se você não tem crise mas não, então sinta uma nota que não está falando é nota de dinheiro e que a nota não está descrito não então a nota é sinta o nome então, o que pronuncia nada nem o que esclarece o partido, nem o que esclarece propriamente o que custa na coligação o que ele o que ele entende o que ele celebra acordos o que ele diz o que ele faz do que luta de acordo é isso para poder ter uma ideia é que eu não tenho um amigo que não tem para ver aquele bem como é que Sidney em um programa ficava até chateado mas é amigo porque ele e alguém que está provocando tudo não conseguia muito na manga e só nova só para poder desviar olha que o PS vai para vacinar olha que o PS entra na coligação o PS é o homem garante vai para vacinar o acordo de pai que vai ter encontro que vai falar que o PS não está em papel porque a instabilidade que pode sair do PS a nona se não acordo com o Mademba com o Presidente da República e para cumprir o que é acordo para que acabar o dia que não tem que sair se que acaba nós chamamos um outro e falamos olha não vim ter mas o Canadá ali vão cargos com o Borano o Borano só que o que não tem nós não vai a casa do outro lado é que fazê-lo é que vai negociar é que tem estabilidade naquela época exatamente no mesmo modo que ele não tem momento ali para fazer o que o PS é mas tem rumor que na circunção é que o Presidente de PDC tem que prender se prender para o dia 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 para o presidente do parlamento porque na ausência do Presidente da Assembleia o primeiro Vice-Presidente olha como a gente está criando todo mundo olha quem falou que tipo de estratégia perde-se na ganha eleição quem falou que tipo de estratégia vai juntar com o mar que a gente nega esse cachorrinho negal nem se toma ele para o dia você entende o que a gente não dizia para juntar com ele você entende o mar que tem aceita é que ela não contou a minha candidata com o mar sem nenhum dinheiro para investir ele disse a minha missão com o mar não bate o mar não pode a segunda volta não bate o mar que ela minha não sei ninguém vão entender ele que diz na raciência que está partindo para vai juntar quer dizer o cara vai falar tem dias falando com uma jurista para falar só com uma bom tudo outra coisa não pode interpretar porque ele tem elemento que depende de junta mas como jurista alguém que não preside um partido o parlamento que pode debatir na 12 mês tão simples porque toma notas notas toma notas ela quer toma ele quer toma pura e simplesmente mas é partido não contando não contando atacando outro ele não sinto pera não porque depois eles atacam a nós propriamente para calentar não partido não tem problema mas não discutam com bandidos dias tudo que eu falava não acerta mas nenhum só não não faz vida mas honestidade também está parte muito cedo porque dias não é uma condição normal é uma falha muito que não está cobrando para todo tempo Paulo quem apoia nunca tem ninguém nunca apoia mas dia que não tem anuncial anuncial porque a militante livre que a militante consciente livre consciente apoia quem miste ser amigo de qualquer alguém que contesta apoia desse grupo mesmo que se não proposta apoia que grupo a busca junta para tomar dinheiro número quer como se fosse dinheiro número ele só que tem que tomar luto para poder tomar dentro partido não não é muito bem Paulo antes não vai para finalizar caso tenha mais outra questão que me lançou tem tem uma questão que é muito pertinente no canal de capa vial a nossa que é legislativa no dado na barrage o que está fazendo para ultrapassar capote 15 não 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 lembro 15 capote 30 não livra para remessa não é eleição legislativa que que grupos e badias lanta para contar nos militantes não uma fala que já não vai fazer que gabo via na 30 deputados alguém só que não leite ser mar sabe uma rona que não pire na bafata gabo uma uma ruba fala que garga escuma acabou voltando a PRS porque aquilo é partido de bebidos e que é partido de balenta balenta com fogue eles na caso 1 de fevereiro sim então o mar toma dinheiro próprio diretorias de campanha que não monta aquilo que toma dinheiro e paga é fazer campanha contra nós mas como nós nós não está com uma gente aponta alguém alguém pode explicar isso como ele fala que garga presidente porque está fazendo campanha na mesquita então tem muçulmanos que faltam porque entendi como na que eles são convivência que tem é secular na diner parte de uma garganta mas que lutros muçulmanos montão que vão na igreja para sustentar as famílias como jargas e elas continuam tiradas do mar porque o mar que pode falar no jarga na mesquita pega água e forçar para largar a água para incudir eu acho que ele é normal mas não fala em muçulmanos mas tem que apoiá ele e lá não tem que ele e não fala umar e o merda positivo e o merda positivo apesar de ter contado e o merda que não revelando merda porque e conta que parece que tem diante tudo de belez tudo merda é gente que pega para dias para como é que fala em ele para Raimundo como é que fala em antigo presidente da república para can can como é que fala em ele tudo merda tudo cacos que junta tudo é merda mas é merda é não consegue identificar porque tudo é que custos não ficar para que gente e perdão também ar que ela gente gabo balan tá cara volta na p rs enquanto uma ficha balan tá e junta uma com dias com com como é que fala nga que cesta maior e faz esse carro de guarda O lantan da cabeça, ele não tirou, ele não matou, ele prendeu, manda soltou, manda soltando. Ainda está tendo descaramento para falar, Paulo, que direto que eu faço, nós não pensamos como, nós estamos seguros onde a camisa está, não é? Um punta, um chefe está de maior, se contra ele, está seguro, dá para o presidente dos Estados Unidos que está seguro com todas as armas que ele tem, não é? Mas quem que falou, 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 se está seguro, se está seguro aliás? Eles. Quem? Eles que eu falo, eles, eles, não vale a pena, eles, mas no momento de vi, porque a mim fazia participação. Se está seguro onde é, se eu vou estar seguro onde é, eu vou estar vivendo na Europa, se está seguro onde é. Sim, na Portugal, se está seguro, não fazia participação na polícia, é toma nota como, não ameaçaram como, está seguro. Eles, eles, não têm a força dele na Portuguesa? Não, não sei, não sei, não sei se tem a força, mas não disse, não disse a tempo, para alguma coisa, a mim tem medo de morrer, minha morte, um bala, só pão, diz que isso é, não é? Medo que não tem, para algum utilizador, poder estar repreendido e torturando. Mas se larga, não tem, tudo de maneira, tem que ser matado, porque nós fazemos tudo por tudo, para sentir tempo, confortável, como aqui, como fazido, nunca merecei. A mim, e cá de deixar ninguém, a mim, a mim, a tá fica com o troco de ninguém, a mim, a mim, bala, para dançar, um pão, não cai, não disse que se vai dar com uma mão. Ninguém, 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 a mim lembra, na ano 90, ou falar alguém como, vai fazer campanha de sensibilização na região do Biombo, que não se vê base de ninguém, vai fazer campanha lá, e que tudo, tudo, gente que tem aqui, coragem, a mim, faz campanha lá. Estava, daqui a tempo, um homem garante chamado um balimbo, e era de chefe de, como a Casa Civil de Presidencia, mas já que fazia, ninho restruturava gente, que é a altura, tira gente se confiar, e mette na região, para intimidar a gente. Não, o colega tá soltado, minha papa tá chamando seu aviso, conta pro filho, porque nunca pude bater, prender gente, pra, 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 não disse pro filho, vou não entender. Tô chamando, me falaram pra dizer, minha mãe tá chorando, e que agora, se camina bem, mete, a minha filha, eu tenho filhos, eu tenho filhos, eu tenho filhos, eu tenho filhos, tudo, formado. Então, que algum papo tá, 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 contente com ele, e que, e que, e que, tem dinheiro pra dizer, esse filho, pra ele deixar com formação, vou não entender. Como que tem dinheiro, eu morro, e, pô, eu não tenho filhos. Já tenho filhos, pareço uma branca, branco, que é, tá, fala. Paulo, pera, não há uma última pergunta, perante a situação turca, como está, né, por exemplo, não tem, né, baranta, se continua preso, sim. é que é julgado, ou é que é preso, não pode falar, é raptê-los, porque hoje não passa já, e tudo, mecanismos legais, eles são preventivos, está fora, prazo, detenção, tudo, tudo assim, é continuar raptando. Sim. Não falou, perante, perante a situação, não há nenhum, aliás, há pouco, o próprio PRS, não vai ter questão de base, é não vai ter questão de base, e não vai ter vários vídeos, onde eles é bem, não vai ter, por exemplo, o PRS, onde é que é bem, é bem, um papel sobre questões de prisioneiro, o PRS, para a noção, é ter agentes fora, na rua, para manifestar, nunca, que coisa que era a acontecer, entretanto, quer que não acabar, não assistir, não acabar, não assistir, viva o Marci Socorro Embaro, será que, como é que você acha, também, que não recebesse, por exemplo, prisioneiros, continuarão, só, como fala, viva, Paulo, e significa, como é, tudo que acaba, por fazer, encontra tudo, acabou, e que acabou, a atuação, como é, ou seja, tudo que acaba, é contra Paulo, acaba, cai para a terra, não é, não é, razão, nesse ponto, perante a situação, que é que você acha, como é, familiares, tem que fazer, calque esperança, que não há irmãos, que estão, ficando na Tiqueiro, lá, como é que o PRS, que do Kumbaya lá, representava deles, se perde, se o Kumbaya lá, lembra, como é que o Kumbaya, o Kumbaya lá, que manda para libertar, então, não é, não é, não é, não é momento, que viva, viva o Marci Socorro Embaro, que atravessa o futuro, de que não há irmãos, que estão na Tiqueiro, é, é, sei lá, e tem, e tem, a minha, porque, depois de que eu tinha, direto, pode imaginar, tem ter, tem ter, tem ter, tem ter, tem ter gente que me, se põe em causa, minha balançandade, minha balançandade, é, por acaso, atenção, depois a minha balança, 100%, a minha papel, 100%, porque o obrigado, com a cultura de carapô, o povo de papia, a minha, e que a balança misturado, a minha papel misturado, balança e papia, ponto final, o bar, para que, que é com o aparelho, aquele é o problema, tanto é, ora, quando a gente, eu falei nada, eu tenho, critério, onde é que eu estou, eu falei nada, e que critério, e está balizado, para mim, para a própria mente, porque está, carretando custos, a minha vida, de gente, você não entende, na barra, a boca, fica em casa, você não entende, você não entende, a barra, para que, se consequência, depois, na família, porque ora, quando eu, com isso, a administração, e tem uma consequência, por isso, a minha balança, 100%, sem mistura, a minha vida, 100%, sem mistura, então, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, eu tenho 4 donas, eu tenho 4 donas, 2 donas, agora, tenho 4, eu tenho 4 donas, Mãe, eu tenho 5, eu tenho 2, que eu tenho 3 donas, não entende, eu tenho 5 estamos, para que espero que sobre isso, mame pepel o pressuposto para o muro, tudo pepel para o muro, para enterrar na causa de Deus por isso tem que casa requisitos que a mim, preenche depois de casa, está falando o Iaquinha que tem balenta de quatro dona e que tem pepel de quatro, balenta duas dona, basta 100% balenta, pepel duas dona basta, 100% pepel voltando na situação como é que eu falei é que é que tem causa para vir a Kuma Kuma me incoba balenta, se tem ladrões nas condições normais é amontões como dirigentes, como políticos amontões, na condições normais Kaba, você vê que é triste tudo é que começa e diz balenta mas se eu não sei como incompetente é que a gente é burro é que a gente está trabalhando nós estamos com a gente com a gente com a gente política que resgatou eles porque balenta próprio que fala balenta tem dignidade é moscas é gente que nem chardia chardia com o nome de balenta só porque você tem o nome de balenta eu não desafio qualquer balenta para nós para ter balenta 15 minutos para nós misturar crioulo qualquer balenta não está fácil com o papel não está papil o papel é um papel balenta não está papil ou o jogo não está pirando não está percebendo que o papel não está percebendo que o papel é que o papel é quebra é autêntico ninguém canabino a mim diniense acima de tudo depois que diniense que tem origem na Mali ou tem origem na Níger ou tem origem não, não, não a mim diniense 100% é gente que não fala é na papel é na balenta é é eles e balenta põe em causa não você não mete o papel só é atacar a balenta quer dizer não tem que sinta minha parente balenta não é prendido não é prendido para bandidos balenta que eu vende prendido é tomar dinheiro é bem comprar casa na Lisboa é casa a mulher manda tomando dinheiro notas que eu falei é tomar eles próprios eu falei é tomar notas de droga dinheiro de droga de humor bom nome tomar dinheiro de droga de humor notas de dinheiro de humor não essa nota que eu falei é tomar para acabar para falar não não viva o mar bom mas é que perece e que dias que manda prender nem que aquele gente que manda prender é coisa mas como é que contraditório quer dizer viva o mar que é que viva para viver mais para o mar viver para continuar a prender balenta para o mar que é que viva para o mar viver o mar criar matado porque ele prende gente legalmente fora lei bate constituição fora lei o mar normal qualquer parte do mundo o golpe está fazendo uma correr do que ele vai para o mar na terra tem gente dentro do PRS porque é coisa articulada muito cedo não tem que voltar repisando falar mas não tem que voltar dias estava com o PRS mas não é prostituta com o presidente da república tanto hoje é porque flagrante e preferir segundo rosto por isso que dias nem 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 papel de pgc nem papel de coisa de cana papi e bar de articular e tem equipas que se socorrer em princípio é articular o PRS base base o SB é fazer o SB porque a gente fala como tem país e quem tem governo coisas não movimentam que se bom é não fazer articulação lá dentro é fazer articulação tudo que acaba e pois é como fala que que balança estava lá e as tontas vai ser na como o presidente de um partido de luz não é que ele estuda estava na articulação até momento uma do próprio PDP RSP fazia conferência de imprensa para demarcar para poder mostrar fragilidade do PDC é fácil tudo e PRS é teneba gente com bolsas de mala não tentava liciar outro gente dentro para falar com não disse PGC não vai para outro lado e como quer falar em PGC cansado a botar para para deixar PGC não 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 convivir não 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 mentalidade de alguém falando de PGC não 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 é articulação entre dirigentes do PRS Mas se o Humaro não vai para a Códia e chefe de Estado-Maior, então queria um aparato Exato Exato O que é que tem que fazer? O próprio elemento da direção da PECUZALAD O elemento da direção de direção superior que está falando Porque não é PECUZALAD não tem direção superior Tanta complexidade, se você falar direção superior, ele tem como essa direção superior Mas não está tudo que está lá, é direção de PECUZALAD Então, se você quiser, que gente está vai levar para PECUZALAD O presidente, eleva a informação, vai para PECUZALAD O que é que está maior? O que é que está maior? Eleva e vai para PECUZALAD Então é assim Primeiro que, você passa pelo telefone, esvazamento de áudio e confiável Então, o próprio PECUZALAD PECUZALAD E eles estão mandando nomes para vai para o governo E eles estão mandando nomes para vai para o governo Não, mas nome para vai para o governo Eu falo, e Lassana faz de que delegaram por ele Dias Dias, cabeça pequena, pequenino E não pode enganar ninguém Depois dias, provavelmente, não tem qualificação para enganar ninguém Quer dizer, se o Lassana é muçulmano Mas não fala dois dias e tribalista Dias e um tribalista Quer dizer, se o Lassana é muçulmano Momento inconturbado Não, não fala dos homens para juntar Ele tem que tomar Vice-presidente Entregar Lassana Para que é um homem de gente Para acabar falando Não Lassana vai assinar acordo Ninguém quer saber E, naquele tempo, a mulher de Dias morreu Lassana vai assinar acordo A minha senadora poder Não está limitada O que pode fazer O que pode fazer Você não entende? Para mim Para Lassana assinar acordo Você não entende? E tem que ter na hora O trabalho de Dias Quando Não ganha um outro A nós tudo crescer A mim direita o que não estuda Olha Não tem Ah Para mim ganha a gente Ele é valenta Para falar com uma Para papel rei ou rei Aperante valenta Ah, não Ah Alguém não liga Espera Não vai te chamar Para papel rei ou rei Não Você vê que os ali tudo Põe assim E valentas Essa é a suma que ele E valenta E musulmano Lassana fati Ele que vai fazer Esses dias Mentira 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 Pegado Dias que fazes Tudo Mas se dias Tenta fazer Vem escrever Comunicar e falar Com uma Não quer chegar a fazer tal coisa Na ribaca atrás Acordo Na ribaca atrás Você não entende? Ou e pronuncia É Que A gente está Mediou crentino Comer para enganar qualquer Alguém Ok Muito bem Paulo Batista Não quer dizer que Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo 2 milímetros na linha E suficiente mensagem passa É É Se Para que Para que Um voto Porque Atualmente Sofrimento de balenta Que tem enorme Dias que até representar Nem PRS Por isso Paca vota Paca vota PRS Todo parlante Dicente Alguém Com qualquer Dicência na cabeça Um bocadinho Que refletiu Paca vota PRS Por que Eles que Ficiam Vai ser Com uma Babu Depois Ela falou E tem outros Que tenta Outros juízes Que tenta Não Porque É Assim Um Imprevisível Nós estamos no médico Não cabeça É Não Não Cabeça Não Cabeça Tem oposição Qualquer Uma Uma Rosa Prende Alguém de PRS Um Maluco Para Aprender Dias Olha Como é que A gente Estava 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 Tira Informação Reis Reis Aquilo que Se trabalha Na Pérez Para Ninguém Vota Pérez Qualquer Balanta Inclusive A mim Para Vota Pérez Em quantos Dias Estava Direção De Pérez E para Tudo Balanta Mobilizar Para Tira Dias Partido Para Outro Balanta Se Necessario Para Outro Balanta No Capo Estava Balanta Malandro A Nos Balanta Não Sigo Como Tem Na Casa E Tem Bandidos Ladrões Ladrões Dia Que Fulta Irão For Ante Eles Estava Birena Fulta Na Casa Propre Nesse Casa Pantara Noutro Lá Dias Que Lá Dias Partido Então Para Quanto Dias Dias Direção De Dias Que Nabil Balanta Para Nium Balanta Volta Dias Quanto Dias Está Na Pérez Dias Tem Que Corrido Que Dias Saia Na Partido Imagina Se Dias Saia Na Partido E Entra Por Exemplo Outro Não Você Conta Por Exemplo Roberto Coman Roberto Coman Bom Imagina Se Quero Entra Também Mas Vana Representa Interesse Nuno Gomes Na Bianca Que Se Soco Embalo E Que A Mesma Coisa Que Dias Alguna Pensa Na Dias Para Natureza É Malandro E Por Ser Mesma Coisa Se Entra Por Muito Que A Subtitulia Outro Balanta Se Quero Entra E Dê Continuidade Para Projetos Se Soco Embalo Que Nosso Bicuma É Que Problema Para Que A Desprender E Cal Que Por Reação Por Exemplo Não Falou Ninguém Tá Falando Roberto Porque Ser Outro Além Entra Mas Contra Livrar É Mesmo Caminho Sofrer Não Você Agora você Vê Congresso Como É Que Está Trabalhando Vou Atender Vou Te Explica Gente Pide Tem Que Tem Um Outro Que Tene Coragem De Contra Agora Hora 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 Congresso Ainda Apunta É Então E Apunta Se Contra Põe Ajuda Entabular Contato Porque E Que Justiça Que Fiquei Gente Que Direção De Pérez Basta Direção De Pérez De Uma Conferência De Imprensa Um Dia De Pedi Liberta Até Propriamente Certar Maior Na Trime Mas É Não Fácil Mas Estou Apuntando Se Alguém Fazer Não Está Para Denúncia Não Fazer Contra Como Congresso Está Consumado Existe Um Novo Cusa Existe Que Carta Que Mandaram Que Falaram Como Eles Fazem Parte De Como Que Que Denomin Não Se Quero Salvação De PRS É Memória Do Kumbaya Lá Não Imagina Alguma Que A Gente Linha François Imagina Alguma Que Passe A Sua Quente Que Franja Política Que Ganha Partido E Mesma Coisa Dias Por Exemplo Tirado Mas Quero Entrar Na PRS Sem Intenção E Contra Para A Votra 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 Contra Que Alguém Mais Ibarra Kuma Ibarra Kuma Obrigado, obrigantes. Obrigado, obrigantes. Se contra é impossível, não. Não faça coisa na calada de noite. 5 humar. Não, não se vê. Não quer se não me enxergar. 5 humar. 5 humar. 5 humar. 5 humar. Por exemplo... Não se vê. Mas é que não falou. 5 humar. Não sai do humar, mas não sai do cúmar, mas não sai do cúmar com o olho de acordo. A mim é por tudo. A mim, pessoalmente, não é por tudo. Se não tem nenhum mecanismo, não fala não. Não usava aqui o mecanismo. O mecanismo que não tem ali. E a rede social. A mim, pessoalmente. A mim, pessoalmente, sou uma militante. Não recorre. Mas para falar com o meu pai vai fazer outra coisa. Mas pelo menos na hora que a gente vai, não há dignidade de dizer que a gente vai candidata. Porque o negócio é que basta só com ele. Porque o PRS é o momento. E vou ser sincero. Aliá, uma pergunta mais. Porque ele não terminava. Bom, não sei mais específico. O acha que o PRS, moralmente, E tem a condição de fazer um acordo Que não vai, independentemente de modelar de acordo Que não vai fazer o favor do seu mar, se socorre em balão Enquanto os prisioneiros estão na coisa Não, não sei lá. Por quê? Por que eu mandei a coisa que tem, não sei lá. Não sei lá. A nós, perdem esse que ele era para acabar com a tirania. Uma retirada. Você não entende? Quer dizer, Ninguém tem condições de falar com o meu pai Não sinta, não vai fazer o papel com o gomar Você não entende? Como é que é violento? O gomar é violento? Você não entende? Como é que tem a escola? O gomar é que tem a escola? Você não entende? O gomar é fundamentalista. Não tem nada que está juntando com o gomar Se tem notas, dinheiro que tem, é para dar gente Então, condições que é política Não tem nada para juntar com o gomar É o momento ali E quem não vai ganhar partido para ganhar eleições Porque aquilo está fora do assunto Fora da cabeça de qualquer um alguém Que não pensa em partido E para ganhar partido Para estruturar partido Para tornar Para dar alma Para outro Em outras eleições Para não começar a pensar Em bons resultados Porque partido Rebenta dias Rebenta partido E para Primeiro plano E para cercar dias na partido Acercar na Mesmo E cá com uma pavota Se tem Se o golpe está fazendo Vem para golpear Na mesma Pensa aí Na partido Dias que tem condições De manter na partido Dias que Os vícios Que estão Dias que tem condições Reconcilia O que tem condições O que tem condições Então, não é a solução que eu falo. Não é a nova congresso. Porque se não é a congresso, Gervasio, quem é que está apoiando a luta, quem é que Paulo apoiando para poder chegar por ela. Chega por ela para tomar benefícios. Para viver de benefícios. Você entende? Então, a minha também não é a luta, quer dizer, não é a antiga, não é a antiga. Minha solução é para buscar dinheiro, para fazer uma conferência nacional, gente pedir muito desculpa, gente fala, gente, como? Olha, a minha cara, me pedir desculpa. Ou eu compreendo mal, ou eu entendo mal, eu fico com raiva, mas ultrapassado. Mas guarda, se você vai acertar aqui, porque se você vai falar para aqui, você vai acertar para ganhar dinheiro, 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 não. Mas nem é esse lá, nem é esse lá. É esse lá, como é que é que é que é que é que ela fala? Como? Se jogou. Dias, dias. Quem ganha eleições que na falha não ganha, ele se fez, se fazia na piedra. Mas, suma, se socorrer, não é bem da linha. Ele que pode tomar dinheiro, para fazer que é campanha. então entendi como é por cumprir a consciência de gente ter fome mas Paulo, o que é que fez com Arthur Sanya? Arthur Sanya deve primeiro o que é que é fazer depois por isso que é que tem na PRS eu também tenho algumas culpas a Arthur mas não disse a culpa não vai para o que é que a gente está na face culpa de Kuma Arthur propriamente tem que ser musculoso dentro do partido e ter condições para fazer aquilo e barrar o Kuma é grupo de badias e a gente se mobiliza fora que o Rulion tem Arthur na papia é que queria por trovação, cortirar a palavra fazer barulho, fazer macaquice então Arthur submeta a nerva pura e simplesmente e remite, porque e tem gente que se passa e é capaz de buscar outro e-mail para ensinar a consequência pura e simplesmente e retira e retirar essas minhocas que não tem nem cabeça nem miolo para pensar nada assim que saltar a partir e assim que é fácil comandar gente antigos dirigentes só quem morrer não teve na churra de como é que é falam ali na casa de churra de como é que é falam Mário Pires não é que precisa só de 15 mil euros 15 mil euros e pedir partido para ele tabular contato contato dentro de finanças porque como o primeiro-ministro ele tem dinheiro que ele tem para poder levantar aquele dinheiro mesmo que o Partido do Canadá é só para ele tirar aquele dinheiro quer dizer vou pensar gente se está para partido esses equipamentos ladrões na condição normal na tabanca é ladrões 15 mil euros para poder torcer uma coisa que tem é como é que é falam Mário Pires nunca falei não vive 20 anos mas para sentir dignidade como é partido faz mas quem que era ministro de finanças próprio é fácil tratamento tem que falar partido para dar é que é fácil alguém está falando é partido sem é não partido famílias com o Bande que está nele sepanha Joana gostou gostou não é fácil mal sabia que ele decidiu envergada para o caminho que o seu irmão fazia denúncia mas não contou uma denúncia é uma gente mas para sentir mal não é fácil ideia a nossa trata é ligada não não é que está com uma gente mas para sentir mal é direção de dias ah o senhor é papel não se o mede o mede é o presidente põe lugar à disposição vou falar para para enfrentar para mede põe lugar fala olha a mim pensava é fácil mas mede ali lugar pode outro é cana sai me não fala mede um olha como a gente está fazendo é está passando é passando taban que está passando de 12 anos de 13 anos que a gente está apagia porque a gente pensa ela canta a gente rimenta o ele para ele está barra já o canta coup de pensado psicologico bon entendido honesto para votar um para votar per esse enquanto a gente está preso e sobrinho ele mesmo está banca e quem está afeto com aquilo a gente confide para votar per esse nenhum mar nenhum 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 votar vai não 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 é só partido e combina que dias dias frontado e para correr depressão e tem que criar agenda um esse lá menudo frontado porque gosta de alimentar partido a gente viciar de dinheiro que cacto que uma não fala bom entender a e cata dinheiro sustenta seguinte hoje estamos pressão desta lei como de Fernando Dias na partida internamente tem junta uma responsabilidade entregar PRS mas agora acabou de fazer uma clausula de entendimento agora tem clausula de entendimento aqui está falando de que clausula que torna pública que não questiona ali no modo que militantes de apun entra na na PRS que ano de vigência de militância na APU que ainda vem para PRS senão então ainda vem começar militando na PRS mas se concorri o sumo é concorri nesse caso Nuno concorri o neto de estatuto de pérez falou como concorri qualquer que seja órgão na partida tem que ter mínimo três anos hoje está na fací de ele só tem três anos e contra dia estudia ele escorre candidato é tentando que não se demanda de vassalos que está apoiando dentro do partido será que é que é candidato se que é porque é que é não pensa uma definitivamente você como o ele quer dizer uma papia e papia e falou que uma dia que mistira partida de rima nós que estava atento não puísa em causa de contar e car sério porque na dão exemplo para entender PTG e fundar o mar e que tenei um tipo que se ou tenei um papia próprio que o filho de que vio a e partir o que é o Congresso, o Maritigala é o Rekado, o Oayana é o Rekado, o PRS normal, o Oayana faz fusão com o Nuno, o Maritigala é o Boaia normalmente. O único partido que não tem nada a ver com o marroquí de Lugia Capaz e distinto em longe ou outro, e PjC, ele se vê nunca e depois, por favor, já próprio, em termos de... Não, mas PjC não é como é que a TNL. PjC foi muito corajoso, é fé que a gente restringe aquele brincadeira, é porque a gente não é cachorro de lixo, é mandar o marroquí vai ficar aquele lá na presidência. Coisa que o nosso partido conseguiu fazer. Continuou. Muito bem. Poxa, eu comecei a falar mais ou menos, porque a presença aqui de um marro, porque me pensa que me basta, e a PRS gosta de desculpa. Não, a Petro fala, não, você vê, eu vou estar falando, não é momento, não é momento, o que eu me estive papia, então, está compreendendo, eu tenho que saber, tu, agora, a PRS aqui mesmo desculpa, não é falando, não está acabando de isso, é mentira. Não é falando, não está acabando de isso, é uma coisa, agora você vê, não é programa, como é, está momento de intervenção do marro. Sabe, eu tenho uma reunião de partido agendado, está tudo agendado. Sim. Como é que você vê, o que a Fran não está acabando de papiar, não passa a palavra para o presidente do partido, para eu fazer uma introdução? Vai, 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 vai o reservado, até para a gente que não é bem, bem, sim, está, que não adianta com o marro, turma. É, mas não tem várias pessoas, como é, isso e parece só de surpresa. sim, sim, e dado 5 minutos, sim, e depois, tontaria ainda, quer dizer, que coisas tudo fazia ninguém cacipe, ninguém cacipe para comer, contratando com Nuno, e foi fruto da casa, Nuno saiu de um lado, quer dizer, Nuno se quer dizer, isso era só vergonhoso, gente, que limitação, que houve esse burro, o coisas tudo está saindo, E assim se entende, está falando com o nome, não quero falar, fica a priorisины-vos-Familhas, falamos, tal человека, já está aqui, épresidente, galera, senhor, como a gente está dentro do programa, no discurso? Sim, não está falando, LIDI, não tem não considero nenhum... nem qualificação, porque o prazer é vice-presidente do partido. E Lidio, para não contar, gente dá dinheiro, se Lidio que dá alfa, vem dar ou não, mas o marido dá dinheiro. E Lidio, e que coisa de bater os agentes, quer dizer, ele se necessita dinheiro, não dá dinheiro. O que interessa de Lidio? E Lidio, o que interessa é a ilusão de biombo? Se conseguir dar o marido? O que é que se interessa? Agora, outra tabulação lá dentro, direção que fascina. E que é Lidio, não. Não tem que ser justificado. Não, não, mas aquilo que tem que passar, é tipo de coisa que tem que passar, não, Lidio é um menino bonito de um marro e ele que vai negociar, não te dá. 10 que se dê, não tem que negociar. Eu apontar uma coisa, uma apontou uma parte, eu vou apontar outra. A mesma apontar um programa de discurso, eu vou apontar cadeira que está reservada. Como é que cadeira é reservada? Você é quase como aquela navi. Não, nem segurança que estava ali na porta, na pera, tudo quase viva como uma. Alguém, não havia um navio especial. Discurso de um, quer dizer, não é discurso, porque essa é a lei, não é esse discurso. Como é que a gente está lá, viva, depois, como é que é que se fazia? Viva a pera, cresce, viva a puta, viva a luna, depois vem a comba. Quer dizer? Boa falta de respeito que a gente, mas que viva tudo que está escrito, viva, ou é de improvisando, não é coisa, viva de umaro. Tudo bem improvisado, não é? que é que vocês me estão mostrando não parla brincadeira com o outro é um maru quer dizer depois tem que sequência porque ele também não pode ficar puri porque ele está na escola a gente com o cumba não tem nada na cabeça está na escola ele não pode ficar burro ele tem que ser ele está com meio burro e que pode nem ser de coisa ali de um partido até pode ser melhor do que o Brahma porque quer dizer ele está reconhecendo essa limitação vou não entender depois também tem experiência soma quem fala num vídeo tem experiência política ou governamental de que assim um vazio um dia lá que aparece na política nada que está lá nada que saber não tem um primeiro ministro inglês que falam que assim, isso é um pouco de tonteria. Quer dizer, nós não temos... Mas nós não temos qualquer formação, ou o mecânico de avião. Querem que você não tem? Qualquer formação, nós não temos qualquer. Nós não temos papel, nós temos papel, saco-lata, e nós temos... Depois, nós estamos na Tocapalme, tem grupo que é recrutada, de uma juventude faliada, nós temos Palme, a toa, na conta-boss, na conta-militante do PRS. E tem que ficar claro, para além de como se Dias ganha congresso, para além de como a Palme está aqui na vota na Dias, a gente não abandona partido, porque a gente tem dignidade. Dias cá tem dignidade. Dias cá está contando a verdade. Pronto. A gente não larga o PRS, a gente não vai para outros partidos. A gente não abandona partidos. É PRS. É claro, a Palme está abandona partido. A partir do que eu estou a falar, a gente não vai para outros partidos. Ele que põe na voz, a nós, filha de tabanca, quer dizer, a voz que filha de tabanca, bandidos. Filha de tabanca, bandidos. Gente de tabanca, a gente não vai para comer, a gente não vai para felicidade. A gente não vai para buscar paz. A gente não vai para buscar reconciliação. A gente não vai para buscar estabilidade. Eu vou mostrar também o que eu vou ter. Naquela área que eu vou investir, para gente, para pedir esse CD, ele disse, eu vou investir também, para o projeto afincar. Não. Tirar de nota de dinheiro, de humor. E a gente fala, depois, é que isso aconteceu muito cedo. Na volta do programa do governo, gente, deputado, perece para votar contra. Ninguém que apontar. Apesar de votar livre de deputado, mas eu estou apontando, eu estou apontando partido, eu estou apontando internamente, eu estou fazendo reunião, eu estou convocando reunião, eu apontando a gente, quem manda é que vota. Quem manda é vota. O que ele está me tendo? Perdão. O que ele está me tendo? Bom, entende? Dito, sinta lá, intervenção que não é fácil, para naquela altura, ninguém cata papia. Tudo sinto é cruzamento. Porque se eu vou comer, esta é jogada já com o mar. de ter consciência com o mar. Ainda vai falar, ah, não, PGC, mas PGC está no malandro, e PGC está para fazer coisas malandrias, então fazer saclata. O que é que o PRS tem nada a ver com aquilo? Até porque tem que agradar o PRS, para o PGC fazer saclata, para não fazer bem, não é? Para não poder tirar a contrapartida daquela lá, e tirar a verdade. Porque não criaram, não. Para fazer melhor do que o PRS, para não tirar vantagem daquela lá. Não. Está na suma goce, é bandidos, está no concurso. Se PGC está fazendo mal, ou se é bandido, se é malandro, eles estão fazendo pior. Mentira. Junta com o mar, isso é sinônimo de bandidasco. Isso é sinônimo de bandidasco. Estou falando de PGC, entendeu? É fácil democraticamente. É por fazer bandidasco, mas dentro do limite democrático, furto tem na democracia. Eu não entendi. Furto tem dito. Cada quem, depois o pañado é responsabilizado. Cada quem? Que se cabeça? Cada vaca que se corda. E tem na democracia? Agora, que é que catena democracia? E junta, como é? Máscara, vai prender o presidente, sequestrar o presidente do Supremo Tribunal? Que é que catena democracia? Se a gente se paga, a gente prender a gente, a gente manda para a liberta, botou de liberta, que é que catena democracia? Não é? Que é que catena democracia? E que é que pêra se bai, 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 pura e simplesmente. Que é que pêra se bai, pêra se bai, pêra se bai, pêra se bai para fazer. Para mim pêra para falar como é não, ele diria que o Paulo está fazendo, que é que pêra se bai, damica militante de pêra se consenha na tabanga. Gente de tabanga, segundo que ele está falando, quem que tem em merda para escutar, é direto tudo. Nesse quadro passa para levantar, ele te prosto afrontar, que você vira lá para, militante para receber aquilo. E pôs, depois a bô, pôr pêra na bixorã, pôr pêra na eucosa lá na, na nhácra, na mansão. Dias a bô, cara, pôr lugar à disposição. Depois o Tafiqona, olha que a gente falou, não, não é minha, que a gente quer, ingere dias, a gente não tem quem que morre, não tem quem que morre, depende do sentimento. Se o dia é sem mulher, tem problema para ele, pôr e morre, tem pôr lugar à disposição, e vai chorando a churra sem mulher, pede seu partido. E cá para estar chante, a gente, não, a gente quer me respeitar, me mora sem mulher, como se for, quer dizer, o partido tem que suspender para vir a morte de mulher e acusar ela de dias. O país tem que parar, porque o partido é que está sustentando o país, tem que parar para vir a morte de mulher de dias. Gente que pode fazer nada, quer dizer, o cara não pôr lugar à disposição, o cara não faz nada, mas a gente tem que, eu tenho que estar na hora, quer questionar, porque estão indifícil, vou começar a chorar, não, gente cá de ouve para vir, de ouve, de ouve, de ouve, de ouve, ser sempre bem-vindo, para que tenha situações pertinentes do noticiê, Paulo Batista, muito obrigado. É bom para a gente receber, militante de PRGC, militante de PRGC, tomara que seja mesmo do PRGC, mas, infelizmente, militante de PRGC, não está com o Paulo Batista, tem que dispensar a apresentação. Assunto de PRGC, vou estar desculpando, não fala assunto de PRGC, não sei como existe, situação nacional, que a gente tem também, o assunto de PRC, é assim verdade, assunto de PRC, muito bem. Migo Paulo, sai, me disse mais, de ligar, o músico de Pascoal, na que já me disse, antes de sair, Paulo, eu disse, vou explicar, antes de sair, não deixa, foi fácil, vou explicar, porque queria estar, um baixão, tanto que Paulo queria nessa casa, e estava pela balança, muito fluente, muito fluente mesmo, mesmo, vou explicar, que aqui na foto, Manolo, muito mais, vai, como, na verdade, a balança, que eu gostei de um outro, ué, na verdade, a balança, que eu gostei de um outro, e que ele ia falar? É, maldade de recalpa dias, que passei direção, que bem, de balanças, que vai levar, que a cor de cinta. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Pera, 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 não é tiro, pera, 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 não é tiro. Muito obrigado, feliz noite, cumprimento com a família. Tchau, 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 Marcia, marcia. Marcia, marcia, marcia. ε . 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 A ditadura tem que cair. Marcha é amanhã. Sem material, é mais para a gente esperar, porque sem gasto está quase para acabar, que tem estoque. Marcha não tem, amanhã ainda tem outra semana, marcha não continua, tem. Marcha é amanhã, para cá ninguém tem medo. Portanto, não vai tocar uma batidita dura. Está bem? Não continua a ver balanças nem a outra. Muito bem. Marcha é amanhã, para cá ninguém tem medo. Boa noite, muito obrigado, boa paciência. Muito obrigado, boa paciência. Muito obrigado, boa paciência. Vou ter um feliz noite. Não vou dar a agradecimento. Paulo Batista, muito obrigado. Muito bem. Amanhã em marcha, acabou de esquecer, nada que muda, não vai em marcha amanhã, não vai em marcha outra semana, não vai em marcha outra semana, não vai em continuar ter reposição de legalidade. Queles que têm a disposição de dar na terra, que por mais terem ânimo, para amar a nossa ministra com o povo. Aquilo é que domingos, se mostre a galera, está a falar. Então, amanhã, não vai em marcha, não vai em marcha, não vai em casa, não vai em casa para amanhã. Muito obrigado pela atenção, nós estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, não, não esqueci. Senhora, boa noite.